Oi meninas, vim começar outro vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo aqui estarei mostrando a minha tarde aqui pra vocês, tá? Já gravei amanhã, com certeza já saiu no canal, então a minha tarde eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo. Agora é meu dia, então eu liberei um vídeo lá no canal, aqui no canal, né? Então, agora eu vou fazer um arroz, pra daí a gente almoçar, né? Então, eu vou fazer um arroz e daí eu vou pôr o arroz ali enquanto ele vai cozinhando, eu vou passar um pano aqui na área, tá? Então, que hoje de tarde vai vir uma amiga minha aqui, então ela vende joia, né? E ela vai vir aqui em casa. Meu, eu adoro coisa de joia, sabe? Então eu vou comprar alguma coisa dela, aí, né? Para o final do ano. E daí deu de gastar, porque meu Deus do céu, esse mês eu tirei o mês pra gastar, sabe? Então eu vou só comprar mais isso esse ano e deu, não vou mais comprar coisa pra mim. Então eu vou focar aí nos outros objetivos, né? Que a gente tem. Então, agora eu vou fazer um arrozinho ali e daí, conforme o que eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês. A casa em si tá organizada, eu só vou ter que passar um pano aqui na cozinha também. Mas eu vou passar depois do almoço, porque na hora que a gente tá fazendo o almoço, suja, né? Então agora eu vou fazer um arroz e depois vou passar pano ali, tá? Eu gravo pra vocês. Eu gravo pra vocês. Bom, meninas, agora a gente faz uma. Passei calçada aqui. Passei calçada. Passei o pano aqui na calçada. Então tá assim. Também passei lá na perda lavanderia e na calçada. De tardinha eu vou dobrar aquelas roupas. Agora eu vou mostrar. Bom, meninas, então agora que hora que é? É quatro e meia. Comprei brinco. Fui assaltada. Ó, comprei esses três aqui, ó. Comprei esse anel aqui. Ó, bonitinho. E comprei mais uma correntinha pra mim e uma pro Juliano. Bem bonitinha. Mas agora eu tenho que trabalhar pra recuperar o valor ali que eu gastei. Ai, mas é pra gente, né? Então isso daqui vai durar bastante. E como eu tenho três furos, quatro, né? Então em cada orelha. E daí esses daqui eu vou ponhar. E esse daqui, ó. Esse último aqui em cima. Ele é de criança, né? Daí ele não tem a tarachinha. Daí não massica a minha orelha. Então, aí comprei umas coisinhas, né? Agora eu vou pintar a unha da senhorita Elisandra, que está aí escolhendo esmalte. O William tá ali. Eu vou pintar a unha dela e vamos... Esse é bonito. Esse é bonito. E daí vamos conversar um pouco. 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 Música Olhem gente, eu coloquei figurinha Mas eu não tiro barão Olha como ficou Olhem só As minhas eu tenho que tirar também Tem que comprar mais figurinha, mãe Quando ele passar um caro, você tem que passar lá na loja Eu não tô aí? É Sim, por aí, ó Ai, tem que terentinho essas aqui Nem lembrava Olha meus esmaltes Olha, tem só essa, mas essas daqui que são boas Se bem que essa aqui eu ponho na unha da vó e ficou Bom, meninas, então, ó De meu dia A minha visita que chegou Era uma e quinze E eu não tinha lavado a louça, nada Então agora ficou pra mim lavar Eu vou lavar a louça aqui Fiz um bolo do meu dia Pra ter um bolo bem rapidinho Mas, ó Ficou batumado o bolo Ficou meio estranho Mas já tá de comer Então pra comer aí no café da manhã Agora eu vou arrumar aqui e lavar essa louça Eu, meninas, acabei aqui, ó Tirei uma carne de frango pra fazer um risoto Ficou dessa forma Olha aqui Tem que passar um pano no chão Então Eu vou primeiro arrumar o vídeo que saiu hoje no canal Depois eu vou passar um pano aqui Na área que nem eu falei pra vocês Já passei E daí eu vou lavar os calçados Meninas, aqui passei pano agora aqui, tá? Então, ó Passei aqui e aqui Sim E aqui a melancia Acho que a gente vai cortar ela agora Ou ele tá ali E eu tenho que lavar os calçados Mas, ó Já passei pano Meninas, agora eu vou lavar esses calçados aqui, ó Vou pôr ali pra lavar Eu vou lavar pelo menos os dois par Hoje Vamos ver o que eu vou conseguir lavar aí Então, eu vou lavar aqui os calçados E vamos ver Ok Vou ver se não acumula muito Então, ó Olha só, gente Uh, melancia Vamos comer agora a melancia Olha que vermelho Meu, tem um cheiro Queria que vocês pudessem sentir Mas eu esqueci de gravar pra vocês, tá? Já tomei banho Fiz aqui uma torta salgada Tá? Um bolo salgado Então, eu fiz Agora eu vou pôr a sá E também vou pôr Vou começar a fazer a janta, né? Que vai ser aí risoto Então, agora eu vou dar continuidade aqui E pôr a sá, né? E fazer um risoto aí Aí quando tiver pronta a janta Eu mostro pra vocês Meninas, então por enquanto eu vou Aqui A comida tá lá no fogo, né? Eu vou Aqui dobrar essas roupas aqui Então, o jantar não chegou em casa Ele foi jogar bola, né? Então eu vou aproveitar e dobrar essas roupas aqui Meninas, aqui tá meu risoto Olhem só Ah, me esqueci de pôr temperinho Temperinho verde Aqui tá o risoto Aqui tá abobrinha, ó Eu cozinhei com sal, tá? Então eu ponho em vinagre Aqui tem o bolo salgado E lá, pepino Então agora eu vou me despedir aqui de vocês Então meninas, espero que vocês tenham gostado aí do meu dia, tá? Então na minha tarde Eu espero que vocês querem no próximo vídeo Então não esqueçam de deixar o joinha E deixar o comentário aí pra mim, tá bom? Um grande beijo E tchau!